Bora conhecer o Orix Edition, aquele álbum lá da Suíça? Então, já lançou dia 3 de setembro, foi lançado. O nosso já tá a caminho, já tá no Oceano Atlântico já. Já tá chegando pra gente, logo menos nos próximos dias a gente vai ter ele palpável aqui. Mas enquanto isso, lá na Suíça já foi lançado, muita gente já tem. E um cara aí, o Vinícius, que assiste o canal, ele falou Léo, quer que eu mande um vídeo pra você? Então ele mandou um vídeo folhando, mostrando a coleção. Eu nem vi o vídeo inteiro ainda, deve ter uns 2 minutos, mas eu vou assistir e reagir o vídeo. Eu só assisti o começo, fiquei um pouco decepcionado com o Vinícius aí, mas vocês vão ver o porquê. Rapaziada, então bora para o que interessa, bora conhecer a coleção do Orix Edition. E depois disso eu vou deixar mais um videozinho aí extra pra vocês verem a coleção passada do Suíço. Do álbum Suíço, que a qualidade é superior. Beleza? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, a gente vai mostrar o Orix Edition. Vamos folhar ele, ver algumas coisinhas, abrir pacotinho. Mas não vai ser eu que vou fazer. Quem vai fazer é esse cara aqui, o Maximus Décimus. Na verdade é o Vinícius, o Vinícius que tá morando lá em Genevec, lá na Suíça. Olha, o álbum foi lançado no dia 3 de setembro e eles já receberam. O meu já está, ó, já está decolando, já está vindo para o Brasil, cara. Acredita? Já saiu da Suíça. Aquele que a gente comprou junto com o Elias Patrick. Mas, até chegar, pra gente ir matando à vontade, o Vinícius entrou em contato comigo pelo Instagram. Consegui responder ele. Teve sorte aí de eu achar ele ali. E eu dei sorte também de achar ele. E ele falou, Léo, quer que eu mande pra você um vídeo aqui? Eu já tô com o álbum na mão aqui, ó. Aí você mostra no seu canal. Só dá uma moral pra nós aí. Então, eu tô aqui no Instagram, M-C-A-S, underline, S-C-C-P. Beleza? Segue o Vinícius, olha lá, ó. Se tem 168 inscritos, mas o que é? Ah, o cara é assim, hein? Beleza? Vinícius, muito obrigado aí pelo vídeo que você mandou. Bora assistir, cara? Bora assistir. O Vinícius tem um defeito, na verdade, cara. E olha só, é isso, cara. Sacanagem, né, cara? O cara colocar um copo do Corinthians e uma camisa do Corinthians na mesa. Mas, cara, é Copa do Mundo, não tem necessidade de você colocar isso aqui. Você tá de brincadeira, me zoou. Ainda ele falou assim, Léo, só quero que você fale uma coisa. Mal do Palmeiras, bem do Corinthians. E que os tricas... Ah, dá licença, né, cara? Aí pegou pesado. Mexeu com o meu São Paulo. Vamos lá, vamos pro que interessa. Vamos assistir o videozera aqui do Vinícius. Vou dar o pre, hein? Ó, o que a gente vê aqui, ó? Já vê umas figurinhas aqui em cima. Já vê o box e já vê o pano de chão que ele usa aqui, né? Pra a galera que entra na casa, ele dá isso daqui pra pisar em cima, pra limpar os pés, né? Mas vamos lá, vamos ver. Assistir o video aqui. Deixa eu coisar aqui, acho que fica melhor. Beleza. Ó, o Orix. Esse daqui é o box, cara. Isso que é um box, hein? Já dá pra ver que é grossão. Então ele vai abrir agora o box. Abre esse sésamo. E olha só que lindo, cara. Que álbum bonito. Ele tem uns filetes aqui, ó, prateado. Parece um espelho aqui, ó. Muito bonito. E ele aqui não é prateado. Ele é meio que cinza, pelo jeito, né? Ele é o contrário do nosso álbum, praticamente. Olha os pacotinhos, que show, cara. Ele é brilhoso nas bordas. E no meio também tem brilho. Mas é branquinho, aquele creminho, assim, né? Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Ó, ele vai abrir o álbum pra gente ver. Então o álbum é praticamente a mesma coisa, tá? As figurinhas, as posições, tudo. Praticamente a mesma coisa. Então aí, Marrocos, não tem nenhuma figurinha. Mas ele já começou a colar. Tem em país, olha só, camarões. Bastante figurinha nos camarões, ó. Suíça quase completa. Só falta uma pra Suíça. Sérbia. E o Brasil. Aí, ó. O Brasil falta pouco. Falta três figurinhas pra completar o Brasil. E o Suíça, cara. Ele tem também ali em cima as perfiladas. Que é igual o nosso. E aí, o... Broxura, que é o álbum que vai vir pra gente aqui também. O meu vai vir um capa dura. Consegui um capa dura e vai vir um broxura. Vamos ver dois broxuras e um capa dura no meu kit lá que eu peguei com Elias. Ele vai abrir um pacotinho agora, cara. Vamos lá. Ele deve ter feito uma gambiarra aqui, ó. Pra parar o celular. Essa caixinha aqui ele deve ter colocado em cima. Ó. Vamos lá. Ele vai abrir um pacotinho. Show de bola. Que top, hein. Nossa, é lindo demais. Lindo demais. E o fundo das figurinhas é bordô, cara. Completamente diferente do nosso e do sul-americano. Bordosão. Fica mais. Combina mais, na verdade, né. A galera deixa os melhores tudo pra Suíça, né. Sacanagem. Top demais, hein. Muito da hora, cara. Vamos ver se ele vai folhar aqui. Ele vai folhar o Rafinho. Ó o Neymar. Neymar tá lá, rapaz. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Ah, e as extras agora. Vamos ver as extras. Cara, não sei quantos pacotinhos ele abriu. Se eu não me engano, foi ele mesmo que falou que tá fácil de vir extras lá. E olha só as extras que ele conseguiu. Cristiano Ronaldo, ouro. Isso daí é ouro. Neymar, bordô. Messi, Mbappé. Ele tirou os quatro, cara. Tirou os quatro. Fera. Tirou o Modric, ouro. São ouro. Ou é bronze esse? É ouro, eu acho. Tudo ouro. E o Oxô aí. Saiu muita, cara. Não sei quantos ele abriu, mas saiu muita. Top demais, né? Vinícius, muito obrigado, cara. Então segue ele lá no Instagram. Topzera. Vinícius que tá morando na Suíça. Show de bola. Muito bacana. Cara, vou aproveitar este vídeo pra já emendar outro vídeo. Vou emendar esse outro vídeo. Só que tem um problema, cara. O cara que mandou pra mim, mandou no WhatsApp, e eu não consigo mais achar ele. Tentei achar no Instagram, não consigo mais achar ele pra dar referência, pra mandar um salve pra ele. Se você estiver assistindo esse vídeo, e tá vendo aqui que eu postei o seu vídeo, cara, me perdoe, e me chame no WhatsApp, de preferência, pra eu botar aqui no... fixado nos comentários, mandar um salve pra você, pedindo desculpa. Mas eu perdi. Eu quase perdi o do Vinícius também. Eu não encontro mais. É tantas mensagens que eu acabo me perdendo, cara. Já queria aproveitar já pra mandar um abraço pro Juliano Sampaio, do Figurinhas Show de Bola, o Paulo Henrique, a Simone Pacheco, da família Neves Pacheco, Manaus DLS, Manauseira lá, Renato, Renato de 17 anos, cara, de Tatuí, e o Matheus Felipe, cara, de Hortolândia, São Paulo. Passei por Hortolândia esses dias, e sábado eu vou passar de novo aí perto de Hortolândia, hein. Abraço a esses que são membros do canal. Então, um abraço a vocês. Vamos lá. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó, mostrando o Gold Edition. Esse é o álbum da Suíça de 2018. Que eu tenho ele, mas tenho na versão brochura. Esse é o capa dura, cara. Então, aqui o nosso amigo, ele dá umas folhadas aqui pra mostrar. O bacana dessa coleção, as bordas eram brancas na nossa coleção, mas nesse daqui, cara, as bordas eram douradas, as figurinhas eram brilhantes, metalizadas. Então, isso dava uma completa diferença em todas as coleções que existem. O álbum é praticamente o mesmo, menos a capa. Então, é muito top, cara. Cara, essas figurinhas é demais. E nesse álbum da Suíça, vamos ver se chega no final lá, tem figurinhas da Coca-Cola. Esse ano, o álbum da Suíça não tem figurinhas da Coca-Cola, porém, temos aqui no Brasil. Então, olha só que bacana. Tudo dourado, cara. Tudo dourado. E essas são as figurinhas da Coca-Cola, que nessa versão aí, tinha 12 figurinhas. Ó, muito da hora. Bandeirinha da Suíça vai tendo. Nossa, aqui! E esse daqui, o box. Olha que top o box. Ele tem até aqui. O que é isso daqui? Se eu não me engano, é de cromos faltantes? Eu não lembro. É atualização. Atualização? Eu acho que é isso. Meu amigo, peço desculpas, mas muito obrigado. Olha a coleção dele. que respeito, hein? 90, 94, 98 aqui, 2002. Ele deve ter tudo, desde 90. Show de bola, hein? Top demais. Irmão, muito obrigado. Eu sei que você vai assistir esse vídeo, vai aparecer, vai me chamar no WhatsApp, vai me dar uma bronca, merecido, mas é isso. Tamo junto. Rapaziada, então vimos as duas versões do Suíça. Duas versões não, né? Os dois álbuns de 2018 e o de 2022 já, pra você na íntegra aí, com o meu amigo Vinícius aí, beleza? O corintiano Vinícius. É nóis. Rapaziada, muito obrigado por estarem aqui, por assistirem mais um vídeo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!